É uma ocasião de absoluta solenidade. Agradeço aos meus pares pela distinção de poder falar em nome do Parlamento na homenagem que fazemos ao doutor Cláudio Azevedo. O doutor Azevedo é anestesista e tenente-coronel médico do Exército Brasileiro. Azevedo atualmente está na reserva, depois de ter cumprido 25 anos no serviço ativo. Na minha maneira de perceber o mundo e procurar compreender o papel que cabe a cada um de nós, não tenho receio de afirmar que o senhor, doutor Azevedo, é uma referência, é um exemplo a ser seguido. Este carioca, filho de Joaquim Rodrigues de Azevedo Neto e Sueli Guimarães de Azevedo, fez toda a formação médica da graduação à especialização em anestesiologia no Rio de Janeiro. Formou-se pela Escola de Saúde do Exército, que é a academia para os militares que são ligados à área da saúde. Foi transferido para Santa Maria em 1999, para o HGU, hoje o Hospital Geral de Santa Maria. Durante a especialização, já tinha vivo interesse pela área de trauma e atendimento pré-hospitalar. Paralelamente, a atividade militar, já em Santa Maria, foi plantonista do pronto atendimento municipal da Avenida Medianeira, por mais de 18 meses e após a emergência do Hospital Universitário como médico contratado. dotado de um espírito inquieto e sempre vislumbrando o futuro com uma leitura correta do presente e expressando a percepção daquilo que precisa avançar, esteve à frente da realização do primeiro Congresso Militar de Trauma na Base Aérea de Santa Maria e que envolveu a participação do Exército e da Aeronáutica. E outro Congresso de Trauma e Atendimento Pré-Hospitalar, no Hotel Morotim, este último com a presença de palestrante que esteve envolvido com a questão das torres gêmeas nos Estados Unidos e também com simulação de acidentes de grandes proporções. As tragédias não costumam avisar quando acontecem. Temos a obrigação de estarmos preparados. Sua esposa, a doutora Lisiane de Oliveira Garcia, que é médica e intensivista, destaca que nosso homenageado é calmo, controlado, sincero, caseiro, que aceita bem as regras, é organizado, tem grande senso de responsabilidade e é, sobretudo, estudioso. Na sua vida, sempre foi a busca de novos horizontes. Paralelamente ao trabalho inicial, em nosso município, ele fez três cursos de administração pela Fundação Getúlio Vargas. Ação estratégica, gestão em saúde e gestão de pessoal. Na transição de patente de capitão a de major, os oficiais do nosso Exército passam pela ESAO, Escola de Aperfeiçamento de Oficiais. Lá, o doutor Azevedo cursou a disciplina de serviço de saúde na guerra. Acredito que nós, não somos apenas nós, somos nós e as nossas circunstâncias. Quando somos colocados à prova, revelamos de que matéria e para o que fomos feitos. Foi precisamente no dia 27 de janeiro de 2013 que o doutor Azevedo teve sua prova de fogo e saiu-se muito bem. Revelou-se na sua grandeza e por inteiro. Naquela trágica madrugada, foi acionado pelo plano de chamada do Exército, que significa que todos os membros da guarnição têm o dever de se deslocar para as suas unidades e ficar de prontidão. Chegando no HGU, foi informado do incêndio da Boate Kiss. Macombe estaciona no pátio trazendo dois casais. Aberta a porta, os quatro estavam mortos. Saíram conversando do centro da cidade, disse o motorista. Com permissão concedida, dirigiu-se imediatamente para o local da tragédia. Percebendo que lá as medidas necessárias já fluíam. Reforçou a necessidade de deslocamento imediato, por transporte comum, para o hospital de maior capacidade. Os taxistas foram fundamentais e heróicos. Chegando no Hospital de Caridade, vislumbrou o caos. A emergência lotada, pacientes pelo chão, no corredor, familiares desesperados procurando os seus. Extremo empenho dos que atendiam, mas sem coordenação, sem ordem, sem gestão. As aulas do Serviço de Saúde na Guerra, na ISAO, vieram à sua mente. Editaram seu comportamento. Fazia-se necessário que fosse feita a gestão de crise. Diante do que via, solicitou ao provedor do hospital, Dr. Walter Jubim, permissão para intervir. Daqui para frente, omito nomes específicos. Promoveu uma rápida reunião, numa sala fechada, com um conjunto de profissionais, que se tornariam responsáveis e exclusivos pela coordenação das ações. Emitiu as orientações. Um médico ficou responsável por abrir novos espaços. A sala de recuperação transformou-se em local de tratamento intensivo. Salas cirúrgicas foram ocupadas. A sala de apoio foi reativada para ser enfermaria. A enfermagem definiu de quem seria a responsabilidade de cada uma dessas alas. As mortes na Kombi lhe acenderam o alerta. As vítimas morriam rapidamente. Ocorria o fechamento da via respiratória. Outro médico fazia a triagem da gravidade de cada caso. As vítimas, ou melhor, três marcas, para cada uma delas, uma anestesista, um cirurgião e uma enfermeira. Como se fosse numa produção em série, fordiana. O anestesista colocava um tubo na via respiratória, o cirurgião colocava um catéter na veia central e a enfermeira sondava o paciente. Desse modo, todas as vítimas que conseguiram chegar com vida ao atendimento, sobreviveram. Além das equipes que prestavam cuidado direto aos pacientes, um técnico em enfermagem ficou responsável pelo mapeamento de ambulâncias disponíveis. Seu porte, sua complexidade, sua condição de pronto emprego. Um tenente aviador, que compareceu ao Hospital de Caridade, tornou-se oficial de ligação com a base aérea. Foi estabelecido que os helicópteros desceriam no primeiro RP-MOM, para onde as ambulâncias conduziam os pacientes graves que necessitavam ser transferidos para Porto Alegre. Dessa forma, sabia-se sempre quando uma aeronave estava disponível e pronta para decolar. Havia um responsável pelo contato direto com os hospitais de Porto Alegre, para onde os pacientes de maior complexidade eram enviados. O responsável pelo SAMU de Santa Maria estabeleceu contato direto com o responsável pelo SAMU da capital. Houve garantias de que as ambulâncias estariam disponíveis no aeroporto ou no local de pouso dos helicópteros, próximo das grandes unidades hospitalares com leitos disponíveis. Como é possível perceber, nada foi feito no escuro ou na improvisação. Além disso, cada deslocamento foi acompanhado de médico, graças ao grande número de voluntários de todas as áreas que acorreram ao Caridade. As aeronaves de Santa Maria operaram também em situação de guerra. Quinze pessoas foram transportadas ainda naquela madrugada a bordo de UTIs aéreas da Força Aérea Brasileira. Cerca de mil militares da Força Aérea participaram das missões, sendo 64 médicos e enfermeiras, além de quatro psicólogos. Não tenho dúvidas, ou melhor, nossa base aérea perdeu cinco membros do seu objetivo na boate. Não tenho dúvidas de que a presença de estrutura de Estado, aqui, notadamente Exército, Aeronáutico e Brigada Militar, contribuíram enormemente para o resultado final. Quando ouvi pela primeira vez o relato de tudo o que aconteceu, lembrei-me de uma citação do livro Memórias de um Soldado, de Nelson Werneck Sodré. Ele citou Bertolt Brecht, abre aspas, Se ele soubesse fazer um bom plano de batalha, não teria necessidade de bravos, soldados seriam suficientes. Foi exatamente isso que o senhor fez, doutor Azevedo. A equipe do Hospital Albert Einstein, que é enviada pelo nosso país para auxiliar em catástrofes internacionais, quando chegou em Santa Maria, perguntou qual o protocolo que havia sido aplicado. Nenhum, decidimos na hora, foi a resposta. Finalizaram dizendo que o necessário já havia sido feito. O doutor Azevedo apresentou nossa atuação pelo Brasil afora, transformou-se num paradigma. Foi publicado, inclusive, na Revista Militar da Indonésia. Infelizmente, faltará tempo para discorrer sobre sua atuação lúxida na pandemia, bem como sua participação enquanto gestor competente e vice-presidente da cooperativa, que tem tornado a Unimed Santa Maria uma das Unimeds mais bem-sucedidas no país. Sua esposa, Lisiane, seus filhos, Luan e Laís, e todos nós, nos sentimos orgulhosos do senhor, doutor Azevedo. Nosso homenageado é dotado de grande capacidade de apreensão da realidade. Fórmulas sobre bases sólidas, sabe ouvir, é lúcido no apontamento de caminhos e, sobretudo, assume responsabilidades. É um líder e com a sua capacidade de comando, não apenas da ordens, mas sabe acompanhar o cumprimento das ordens. Creio que se sente honrado por estar recebendo esse título. Saiba, contudo, que maior ainda é a honra do povo de Santa Maria pelo fato do senhor ter decidido fazer sua vida aqui, por tê-lo como filho de ativo, por tê-lo como cidadão santamarense. Parabéns, doutor Cláudio Azevedo, Guimarães de Azevedo, tenente coronel médico do Exército de Caxias. Muito obrigado. Convidamos o vereador delegado Getúlio para, juntamente com o vereador Werner Rempel, entregarem o título de cidadão santamarense ao senhor Cláudio Azevedo. Aplausos. 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 Com a palavra, o agraciado cidadão santamarense, senhor Cláudio Azevedo. Senhor presidente, vereador Divago Ribeiro e demais parlamentares desta Câmara Municipal, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sinto-me imensamente honrado e feliz por estar aqui, hoje, recebendo o título de cidadão santamarense. Foi grande a surpresa, a orgulho e a alegria que me acometeu ao ser contemplado por importante honraria. Não poderia fugir assim de início ao agradecimento, bem mais do que formal, a essa Câmara Municipal e a todos os vereadores que votaram o meu nome para receber esta importante e honrosa distinção. Com o signo em especial, minha eterna gratidão ao vereador doutor Getúlio e ao vereador Werner Rempel, responsáveis direto pela distinção que estou recebendo aqui hoje. Preciso, com a devida desculpa, fazer uma digressão histórica. No dia 9 de novembro de 1999, no auditório da Escola de Saúde do Exército Brasileiro, período do encerramento do meu curso de oficial médico, recebi a notícia que a minha carreira como médico do Exército Brasileiro seria no estado do Rio Grande do Sul, nesta cidade de Santa Maria, no hospital, à época de guarnição do Exército, hoje, hospital geral do Exército. Não posso mentir que naquela oportunidade não foi uma boa notícia. Pelo contrário, meu sentimento foi de desistência. Não por deixar de acreditar nos desígnios de Deus, mas por me afastar pela primeira vez da minha família. Preciso explicar o motivo de tanto desespero. éramos e ainda somos uma família bem unida. Vivíamos todos juntos no mesmo lar. Viajávamos nas férias, sempre juntos, para a casa de praia ou para o sítio do meu tio. Irmão do meu pai é uma pessoa que sempre foi um ícone para mim. Então, sair da minha casa, da minha cidade, do meu estado, e, sobretudo, da minha família, foi extremamente desesperador. Como viver longe da conversa franca dos conselhos do meu pai e meu ídolo? Como conviver sem os afetos e cuidados da minha mãe? Como viver sem a parceria dos meus irmãos? Como viver sem a presença do meu tio? Como viver sem o contato estreito dos meus amigos? E mais, como construir uma vida nova sozinho, afastado de tudo e de todos? Para ser bem honesto, pensei também que seria impossível um carioca ser feliz em uma cidade que faz as quatro estações em um mesmo dia. Como viver em uma cidade que chega a fazer uma temperatura negativa? Ademais, como deixar de assistir o meu grande Vasco da Gama no Maracanã? Como deixar de ver o Eurico Miranda passar com os troféus no gramado Mário Filho? Exagerei um pouco, o Eurico é bravo. Mas Santa Maria tinha e ainda tem para mim muito para me surpreender, me cantar e me apaixonar. Começo com as pessoas que me cercaram quando aqui cheguei. Nunca me senti sozinho em Santa Maria, pois recebi todo o apoio dos meus colegas de trabalho, especialmente dos amigos de enfermagem que aqui se encontram. Era sempre um churrasco na casa de um, uma pizza, uma viagem, muita troca de conversa e de aprendizados. Como foi reconfortante e especial ter no início a presença constante dos santamarienses ao meu lado. Aqui preciso fazer uma confissão. Nem tudo foi encantamento no início. Muitos me disseram que o mercado de trabalho em Santa Maria era fechado e que mesmo gostando da cidade, como já demonstrava, devia seguir a carreira militar em outro lugar assim que uma oportunidade se apresentasse. No entanto, o amor em pouco tempo havia chegado para ficar. Tinha decidido que faria tudo para parminacer em Santa Maria, ainda que o mercado de trabalho não fosse fácil de ser conquistado. Sempre acreditei na presença de Deus e na força transformadora do conhecimento, da honestidade e do bem-querer. Tinha certeza de que aqui teria uma carreira militar exitosa e que conseguiria ocupar profissionalmente meu espaço fora das fileiras do Exército. Tenho muita fé no caminho espiritual que todos temos marcados na nossa viagem terrena. Sempre segui a minha intenção por acreditar que representa a ajuda do meu anjo da guarda, bem como a demonstração dos espíritos de luz da estrada correta a ser percorrida. Senti, desde que aqui cheguei, que os meus melhores caminhos estavam em Santa Maria. Percebi que a minha vida não sairia mais dessa amada cidade. Não bastava apenas a intuição ou o meu sentir o auxílio dos meus guias espirituais. Precisava ir à luta, como muitos dizem, fazer acontecer. Sabia que o povo gaúcho é extremamente profissional, capacitado e sério. Então procurei me especializar cada vez mais. Fiz diversos cursos, terminei alguns MBAs. Enfim, me preparei para ter o meu espaço no difícil e concorrido mercado de trabalho de Santa Maria. Como também sabia, o mercado é fechado e concorrido, mas formado por pessoas sérias, qualificadas e honestas, razão pela qual, se eu demonstrasse competência, esforço e honestidade, não me faltaria espaço. E não me faltou. Logo, duas portas se abriram. A Clínica de Anestesia de Santa Maria e a Unimed, que foram fundamentais para alicerçar ainda mais a minha vida nessa cidade. Como já ressaltei, aqui encontrei profissionais sérios que me fizeram e fazem enxergar mais longe, sair da caixa, quanto aprendizado. Ocupei espaços nunca imaginados. Atualmente, estou como diretor técnico do Hospital Geral Unimed, vice-presidente da Unimed Santa Maria e sou anestesiologista da Clínica de Anestesia de Santa Maria. A todos, o meu muito obrigado por acreditarem em mim, em meu trabalho. Mas ainda sentia que algo me faltava. E Deus, sempre ele, me mostrou que a melhor de Santa Maria estava bem perto. Em uma aula, enxerguei uma moça cujo amor brotou logo que a vi. A minha intuição me disse que aquela menina seria minha esposa, o meu amor, a minha melhor conselheira e a mãe dos meus filhos. Lisiane, com você encontrei a metade que me faltava e uma nova família. Viver em Santa Maria ficou muito mais cheio de amor e de sorrisos. A Lisiane não foi só a metade que faltava. Posso afirmar, sem medo de errar, que foi a metade ao cubo, porque trouxe os meus três filhos Santa Maria. Encontrei neles o amor mais forte, puro e significativo. Luan, Théo e Laís. Vocês são a minha maior e melhor obra. A luz que ilumina diariamente o meu caminho. Amo vocês, vocês são tudo para mim. Em 2001, aconteceu o episódio mais triste da minha vida, agravado por morar distante da minha família. O meu pai, grande ídolo, faleceu, sem que eu tivesse tempo de me despedir, porque, quando cheguei no Rio de Janeiro, ele já havia desencarnado. Carreguei essa culpa por muito tempo, mas, em um sonho, conseguimos a tão necessária despedida. Deus sempre no meu caminho. Como ensinou o mestre Chico Xavier, não há como mudar o passado, mas é possível mudar o futuro. A grande dor se transformou em luz para a minha vida. Comecei um novo plano, de trazer toda a minha família para morar aqui. Por incrível que pareça, não foi muito difícil. Bastei dizer, com a ênfase de um apaixonado pela cidade, que Santa Maria é uma cidade espetacular, com toda a estrutura de uma cidade grande, repleta de boas pessoas, e sem a violência que assola o nosso Rio de Janeiro. Em pouco tempo, trouxe minha mãe e dois irmãos. Aqui volto a falar da minha intuição. O meu irmão estava na última fase de um concurso público, quando vi que abriu um, com uma vaga em Santa Maria. Liguei e falei para ele se inscrever. Como o dinheiro dele estava curto, e pelo adiantado, no outro concurso, se recusou. Então, no último dia, resolvi escrevê-lo no concurso, e depois dele não querer ir, comprei a passagem para Brasília e a hospedagem no hotel para a realização da prova. Não dei chance para ele desistir. Ele foi aprovado, em segundo lugar no Brasil, apesar de dizer que não estava preparado, e veio morar aqui em Santa Maria conosco. Faltava só a minha irmã, meu cunhado e meus dois sobrinhos, que não queriam largar o Rio de Janeiro de forma alguma, mas depois de anos de insistência, desde 2018, todos estão aqui. Então, nada acontece por acaso. Estar em Santa Maria tem um significado maior escrito pela mão divina. Tudo tem uma razão maior na jornada da vida. Cito algumas experiências inesquecíveis na minha atuação como médico. Uma jovem que se acidentou com uma bicicleta, uma senhora que se sentiu mal na hora do almoço e a outra que aqui se encontra, obrigado pela presença, no pós-operatório, todas em parada cardiorrespiratória, que foram reanimadas por um TIB sob o meu comando, em perfeita sintonia e salvas sem qualquer sequelas. amigas que a vida me trouxe. Outras experiências em que atuei não como médico, mas como gestor de crise. O trágico e marcante evento da Boate Kiss, cujas vidas que foram salvas serão para sempre um alento para a dolorida tragédia e a pandemia do Covid, quem pude contribuir para minorar as suas nefastas consequências. Em todos os casos, sendo intuído pelos bons espíritos de luz que sempre me acompanharam. Termino com uma grande coincidência da fundação dessa apaixonante cidade e com a refundação da minha vida. O iniciar da colonização de Santa Maria aconteceu após o fim da missão na comissão demarcadora do Tratado de Santo e Delfonso de 1777, quando os militares que aqui chegaram resolveram permanecer notadamente hoje na rua do acampamento. A minha vida se reiniciou e se tornou definitiva, também definitiva, quando militar fui cumprir minha missão e resolvi permanecer em Santa Maria. Como disse Chico Xavier, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Recomecei e hoje sou cidadão santamariense com muito orgulho. Muito obrigado a todos. Obrigado. registramos e agradecemos a presença também do Tenente Ávila que representa o primeiro RP Mon nesta solenidade. Sob os acordes e voz dos músicos locais que abrilhantam este evento, Juliana Pires, Matheus Lopes e Regina Guerra, ouviremos neste momento a melodia sentimental de Heitor Villa-Lobos, La Vie en Rosé de Edith Piaf e Solo Lépido de León Diego. Juliana Pires, E Amém. Acorda, vem ver a lua, que dorme na noite escura, que fude, tão bela e branca, derramando doçura, para a chama silente, ardendo o meu sonhar. As asas da noite que surgem, percorrem o espaço profundo, ó doce, amada desperta, vem dar teu calor ao luar. Quisera saber de mim, na hora tremenda e calma, assombra, confia o vento, no limite da espera, quando dentro da noite reclama o teu amor. Acorda, vem olhar ao luar, que brilha na noite escura, querida, querida, deslinda e brilha, em dar teu calor ao luar. Muito obrigada. Muito obrigada Para a nossa próxima canção Uma canção de Edith Piaf, La Vie en Rose Deu que famba ser la mian Un rio que se perso sa buche Quando os portos sonem e toucham Deu que meu coração Eu adorço Quando ele me prende Ele me fala tudo bem Eu vejo a rio em rose Ele me diz Diz palavras de amor Diz palavras de todos os dias E isso me faz algo Ele me entra em meu coração Deu que morre 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 E isso me faz algo Deu que morre 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 Que bó, lalá, 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 lalá. Que em espanhol, solo le pido adiós, versão de Mercedes Sosa. Pedi ajuda de vocês aí com as palmas, na sequência. Solo le pido adiós, que o dolor não me seja indiferente. Que na resenca a morte não me encontre, vacia só, sem ter feito o suficiente. Solo le pido adiós, que o injusto não me seja indiferente. Que não me aborre de outra mejilla, depois que uma garra me arra, não está suente. Solo le pido adiós, que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte, toda a pobre inocência da gente. Só le pido adiós. Que o futuro não é ser indiferente Desajuda a esteja que tem em marcia A viver uma cultura diferente Só o leito a gozar Que o futuro não é ser indiferente É um monstro grande, triste e forte Toda a pobre inocência da gente É um monstro grande, triste e forte Muito obrigada Convido agora o vereador Manuel Badic Para apresentar o título de Cidadão Benemérito 2023 Saudar o nosso presidente Divago Ribeiro Em seu nome as demais autoridades da mesa Nosso vice-prefeito Nosso da querida base aérea de Santa Maria Ao público que encontra-se nas nossas galerias Que vem também se somar a esta homenagem E também aqueles que através da nossa TV Câmara Estão nesse momento nos assistindo E em especial os nossos homenageados Primeiro momento agradecer aos demais pares desta casa Que me deram essa incumbência De falar de um dos agraciados E que entre os senhores Além de ser agraciado Eu tenho uma relação muito próxima Quase posso dizer que de família Que é o Adão Figueira Dizer que é uma grande honra Ser o porta-voz deste parlamento Nessa sessão solene Em que realizamos a entrega do título De Cidadão Benemérito Ainda mais por se tratar de um grande amigo Pessoa pela qual tem uma grande estima Nosso agraciado Foi escolhido pela unanimidade deste parlamento Também não era para menos A seguir Todos entenderão o motivo Adão José Figueira Filho de José Luiz Figueira Ferroviário E Maria Cândida Tólio Figueira Do Lar Nascido no bairro São José Na rua Pedro Figueira Nome do seu avô Bem próximo A igreja São José Aos dois anos de idade Foi morar de fronte a casa de retiros E santuário Da mãe Maria A mãe rainha Na antiga rua Domingos da Almeida Hoje Avenida Nossa Senhora das Dores Onde seus pais Fixaram residência Vivendo ali Sua infância Adolescência E juventude Desde cedo Aprendeu com seus pais A arte da solidariedade Do voluntariado E da religiosidade Ainda jovem Aos 15 anos Começou a trabalhar No escritório contábil Mercúrio Dos irmãos Paulo E João Apel Seus dois grandes exemplos De organização E de mestres contábeis Dois anos depois Foi cedido Às lojas Tabajá Assumindo o seu escritório Por solicitação Do seu proprietário Saudoso Tabajá Dias da Rosa Saiu de casa Dos seus pais Aos 19 anos Para assumir como funcionário Do Banco do Brasil Em Santiago Lá Iniciou sua carreira De 30 anos Nesse estabelecimento E lá Aprendeu Também A organizar eventos Tendo passado Por diversos cargos Na ABB Até chegar A sua presidência Em 1976 Assumiu o cargo De supervisor Da agência Do Banco do Brasil De Estância Velha Onde permaneceu Por cinco anos Tendo sido Presidente da ABB Daquela cidade E durante os cinco anos Em que lá residiu Ao deixar a cidade 1981 Recebeu o título De primeiro associado Benemérito Da Associação Atlética Banco do Brasil De Estância Velha Em 1981 Foi nomeado Supervisor Do SESEC Santa Maria Fazendo parte Da sua equipe De instalação Em 1982 Assumiu A presidência Da ABB De Santa Maria Com a missão De construir Seu ginásio De esporte Existente Hoje Na Rua dos Andradas Junto à sede central Da associação Ao deixar a presidência Foi agraciado Com o título Associado Benemérito Daquela entidade Em 1990 Foi cedido Para trabalhar Na direção geral Do Banco do Brasil Em Brasília Após Foi nomeado Administrador Do SESEC De Juazeiro Do Norte Ceará Seus rumos Profissionais O levaram Para tão longe Mas como Para tudo Na vida Da gente Há um propósito Lá conheceu A SEIS Sua companheira De vida Com quem Formou Uma linda família Retornando A Santa Maria Aposentou-se E passou A dedicar-se Integralmente Aos trabalhos Sociais E beneficientes Sempre No voluntariado Durante 15 anos Foi coordenador Dos eventos Da paróquia Santa Catarina No bairro Itararé Atualmente Atua Na coordenação Dos eventos Da associação Dos moradores De São Valentim E em 1996 Foi contratado Pelo Clube Recreativo Dores Para a Implantação Do seu setor De eventos Ocupando O cargo Gerente De eventos Por 12 anos Em 2007 Ingressa No Rotary Clube Dores Convidado E apadrinhado Pelo casal De rotarianos Bernadette Antônio Carlos Felipe Tornando-nos Companheiro Com 11 anos De rotary Foi eleito Governador Do distrito 4660 O maior distrito De rotary Do Rio Grande do Sul Que engloba Mais de 35 Cidades Por isso Para isso Precisou aprimorar Seus conhecimentos Rotários Em cursos E seminários Em São Paulo Fortaleza Brasília E San Diego Na Califórnia Como rotariano Em conjunto Com seu padrinho Governador Antônio Carlos Felipe Idealizou O Domingo Da Solidariedade Rotária Sendo atividade Reconhecida Pela Lei Municipal 5.674 De 6 de setembro De 2012 Cuja renda Beneficia WIC E a Liga Feminina De Combate Ao Câncer Muito Meu Orgulho Em Ter Sido O Proponente Desse Importante Projeto Que Tornou-se Lei E Que A Cada Ano Que Passa É Maior O Sucesso Para Recursos Dessas Duas Entidades Coordenador Da Campanha De Natal Feliz Do Nosso Clube De Rotary Em 8 anos Já Coordenou Repasse A Várias Entidades Carentes Em Nossa Cidade Totalizando Mais De 237 Mil Reais Como Poeta E Compositor Produz Letras Não Comerciais Que São Musicadas Por Seu Parceiro Renato Mirail E Presenteada Amigos Noivos Aniversariantes E Aonde Já Compôs Diversos Hinos Entre Eles O Do Rotary Dores Rotary Vento Norte Rotary Sul E Ainda O Hino Da Federação Gaúcha De Clubes Como Mestre De Cerimônia Atua Voluntariamente Na Apresentação De Diversos Eventos De Nossa Cidade Sendo Mestre De Cerimônia Oficial Do Congresso Gaúcho De Clubes Católico E Temente A Deus É Guardião Da Basílica De Nossa Senhora Medianeira Desde 2012 Em 2017 Foi indicado Pelo amigo E empresário Carlos Costa Weber Para ser o Coordenador Da Instalação Do Banco De Alimentos Em Santa Maria Montou uma equipe E graças ao trabalho De todos Em 90 dias O Banco É instalado Em Nossa Cidade Marcando um tempo Record No Estado Para esse tipo De ação Hoje O Banco De Alimentos Com o trabalho Conjunto De seus dirigentes Que aqui estão E a participação De inúmeros Voluntários Mais a colaboração De pessoas físicas De empresários Locais Do Poder Público Municipal Do Ministério Público Estadual E desta Câmara De Vereadores Através Das nossas Emendas Impositivas Tenha grata Satisfação De ter repassado As entidades Carentes Da Nossa Santa Maria Mais de um Milhão De quilos De alimentos Esta é Em síntese A história Deste Santa Mariense De 76 Anos De idade Que coleciona Amigos E que faz Deles Parte integrante Da sua família Formada Por Seisa Figueira Sua esposa Vladimir Figueira Seu filho Médico Em Uberaba Rafael Figueira Médico Veterinário Colega De profissão E professor Também Da nossa Universidade Federal Santa Maria E aqui Registrar O meu Querido Professor Sarkis Que muito Me orgulha E ter Trabalhado Com Vossa Excelência Nossa Universidade Sempre Em evidência Ao Felipe Figueira Acadêmico De Educação Física E Giovana Figueira Acadêmica De Direito E de Ciências Contábeis Meu amigo Quem tem amigos Nunca estará sozinho Trago aqui Algumas mensagens De pessoas Que fizeram questão De te parabenizar Nesse dia Tão especial Diz Abrindo aspas Figueira Sou muito grata E abençoada Por Deus Por ter colocado Na minha vida Quero te agradecer Por esses 30 anos Que estamos juntos E dizer Que sou muito feliz Pela família Que construímos Parabenizo-te Por ser Esse ser humano Tão dedicado Ao próximo Essa pessoa Que muitas vezes Esquece De você Mas jamais Esquece Os mais Necessitados Por essas E tantas Outras Qualidades Te admiro muito E saibas Que estarei Sempre ao teu lado Para te apoiar Cada vez mais E te dizer que Pode sempre Contar Com a tua família Com carinho Seifa Vladimir Rafael Felipe E Giovanna Mais um Abre aspas O reconhecimento Afaga E enaltece Dá orgulho E satisfação Hoje É um dia especial E de muitas emoções Temos certeza Que merecidamente É assim Que está se sentindo O nosso homenageado Homem que doa Grande parte Do seu dia A obras sociais Sua postura Seu caráter E seu envolvimento Na comunidade É E sempre foi Desprovido De qualquer interesse Que não seja O de auxiliar A quem mais precisa Querido Adão Figueira Estamos muito orgulhosos De tê-lo como companheiro Em nosso clube E com sua imensa biografia Somada A grande honraria Ousamos te dizer Que usamos Usaremos O lema Seja a inspiração Do ano Em que foste Nosso governador Para motivarmos A todos os Rotarianos Que aqui também estão E homenageá-lo No dia de hoje E dizer Fazer o bem Sem olhar a quem Que a Mãe Medianeira De todas as graças Continue te protegendo E abençoando Com muita saúde Energia E felicidade Junto a tua querida Família Para a realização De todos Os teus Projetos De vida Um fraterno abraço De todos os teus Companheiros De todos Eu sei que De todos os clubes De Rotary Da nossa cidade Do nosso governador Que aqui está Mas também Especial Ao clube Que fizemos parte Que é o nosso Querido Rotary Clube Santa Maria Dores E por fim Figueira Tu és um líder Pelo exemplo Participativamente Das decisões Dos outros segmentos De gestão Dentro do Banco de Alimentos E tem uma Grande facilidade De projetar E programar Ações O Banco de Alimentos Se associa A esta homenagem E te congratula Pela escolha Acertada Pelos parlamentares Desta casa Parabéns Ao fundador E presidente Do Conselho De Administração Adão José Figueira Pelo título De cidadão Menemér De Santa Maria E aqui Aceite o abraço E o carinho De todos os Voluntários E também Da diretoria Do Banco de Alimentos Que também está Nas nossas galerias Trazendo o abraço Meu amigo Sua trajetória De vida Fala por si Mostra a pessoa Dedicada E atenciosa Com as atividades Que desempenham Quem ama O que faz Faz bem feito Para fazer bem feito Não basta ter boa vontade Tem que buscar conhecimento Estudar Se aperfeiçoar Quem ama Verdadeiramente O que faz Dá o seu melhor Não se acomoda Não se limita O amor O amor Pelo que você faz Faz de você Um eterno Aprendiz Santa Maria Esta Câmara De Vereadores Será eternamente Agradecida Pelo seu trabalho E Pode ter certeza Que é Um grande Merecedor Deste reconhecimento Não só do Parlamento Mas dos teus amigos E da cidade De Santa Maria Obrigado Convidamos o vereador Tônio Oliveira Juntamente com o orador Vereador Manuel Badic Para fazer a entrega Do título De cidadão Benemérito Ao senhor Adão José Figueira Lembrando Que os agraciados Recebem o quadro Com a condecoração E os livros Da nossa lei do livro Que estão disponíveis Também na feira do livro Durante esse período Com a palavra O cidadão Benemérito Adão José Figueira Neste 3 de maio Dia que marca O aniversário De 199 anos Do parlamento No Brasil Data instituída Pela lei 6.230 1975 A nossa Saudação especial Ao senhor Presidente Desta casa Vereador Divago Ribeiro Ao cumprimentá-lo Cumprimentamos Os demais Integrantes Da mesa Nossa Saudação Ao vereador Manuel Badic Mentor Desta homenagem E ao vereador Tônio Oliveira Que fez a entrega Do certificado Contendo O título De cidadão Benemérito De Santa Maria Ao cumprimentá-los Cumprimentamos Todos os demais Vereadores Desta casa Do povo Nossa saudação A todos os presentes A esta sessão Solene Bem como A todos os Santamarienses Que assistem De seus lares Via TV Câmara Nossos cumprimentos Aos demais Homenageados Desta data Cláudio Azevedo Cidadão Santamariense Tenente Coronel Carlos Salé De Almeida Honra ao mérito Renor Beltrame Vereador emérito E Abton Barreto Filho Medalha Coração Do Rio Grande Por duas Vezes Já ocupamos Esta tribuna Em ambas As oportunidades O fizemos Inspirados Pela razão Pois trazíamos Dados estatísticos Das atividades Do Banco de Alimentos De Santa Maria Hoje Muitas razões Nos levam A ser inspirados Pela emoção E esta emoção Começou na noite De 30 de março Quando o vereador Maneco Nos levou A informação Da escolha Do nosso nome Para receber O título De cidadão Benemérito De Santa Maria De lá para cá Tem sido Forte a emoção A cada cumprimento Que recebemos De familiares E de amigos E hoje Esta emoção Toma conta Do nosso coração Ao vermos Tantos E tantos Familiares E amigos Comparecerem A esta sessão solene Muito embora O número limitado De convites Colocados A nossa disposição Já participamos Como convidados De homenageados Em outras oportunidades Jamais Imaginaríamos Que um dia Fossemos Estar Recebendo Esta honraria Em meio Aos 296 mil Habitantes Da nossa Querida Santa Maria Assim sendo Precisamos Falar De gratidão No sentido Amplo Deste Substantivo Feminino Inicialmente Nossa gratidão A Deus Pela dádiva Da vida E por nos ter Abençoado Com o nascer Nesta amada Terra De Santa Maria Na sequência Nossa profunda Gratidão Ao vereador Companheiro E amigo Maneco Proponente Da homenagem E aos demais Vereadores Desta casa Que aprovaram A indicação Do nosso nome Gratidão A minha família Em especial Minha esposa Seissa Figueira Por todo o apoio Que nos tem dado Para que possamos Realizar Tantas atividades De benemerência Gratidão Também Ao Rafael Ao Felipe E a Giovana Meus filhos Residentes Em Santa Maria E onde Por muitas E muitas Vezes Deixamos Lacunas No convívio Pai e filhos Para podermos Cumprir Com as atividades De ajuda Ao próximo Ou as entidades Que nos solicitam Auxílio Fazemos referência Também Neste contexto Ao filho Vladimir Que reside Em Uberaba Mas que também Já acompanhou Nossas atividades Quando aqui Residia Gratidão A criação E educação Recebida Dos meus pais José E Maria Que sempre Nos ensinaram Que alicerçados Na humildade Na honestidade E na solidariedade Se constrói Grandes castelos De amizade E reconhecimento Hoje Eles devem estar Felizes Em algum lugar Do infinito Gratidão Aos primeiros Ensinamentos Contábeis E organizacionais Do nosso Primeiro chefe No nosso Primeiro emprego Lá em 1963 No escritório Contábil Mercúrio Este primeiro Chefe Chama-se João Edemundo Apel E no alto Dos seus 92 anos De vida Está presente No plenário Para a nossa Alegria E felicidade E para receber Essa referência De gratidão Sou muito grato João Apel Pelos seus Ensinamentos Meu mestre Gratidão Aos companheiros De ABB E colegas Do Banco do Brasil De todos os níveis Nas cidades Por onde Passamos E já citadas Nas palavras Do vereador Maneco Pois Com cada um Se aprendeu um pouco E de cada cidade Trouxemos Espelhos De atuação Em nossa Bagagem De vida Gratidão Ao Clube Recreativo Dores Um exemplo Organizacional Para o Brasil De clube social E que nos Oportuniza A pertencer Ao seu Conselho Deliberativo Desde 1997 E também Da vice-presidência Social Da sua Diretoria Executiva Gratidão Ao Rotary Internacional Instituição Com 118 Anos De existência E que neste ano Completou 100 anos Do Brasil Por ser Uma das Maiores Escolas Mundiais De ajuda Humanitária Temos a Honra De pertencer A este Clube De serviço Que nos Oportunizou Chegar ao Cargo De governador Distrital No ano Rotário De 2018 2019 E a Sermos Fieis Ao seu Lema De dar De si Antes De pensar Em si Gratidão Ao Banco De Alimentos De Santa Maria Aqui Presente Com o Presidente Da Diretoria Executiva Iracy Antônio Dani Com o Presidente Do Conselho Fiscal Anselmo José Mortari E com Diversos Outros Diretores E Membros Dos Seus Três Órgãos Diretivos Tivemos A honra De coordenar Sua criação E fundação Juntamente Com outros Abenegados Voluntários Temos a honra De estar Presidente Do seu Conselho De Administração Mas Honra E alegrias Maiores É poder Esta Instituição Levar Desde 2017 Alimentos À mesa De pessoas Carentes Da Nossa Cidade Ver Famílias Felizes E Crianças Sorrindo Esta Solidariedade É um Dos Três Pilares Citados E que São A base Da Construção Deste E De tantos Outros Castelos De Amizade E Reconhecimento Gratidão A tantos E tantos Familiares E amigos Parceiros De todas As Horas Que Aqui Se Fazem Presentes Trazendo Seu Abraço E Compartilhando Conosco Destes Momentos De Emoção Gratidão A Comunidade De Santa Maria Representada Por Este Parlamento Pela Concessão Deste Título De Cidadão Benemérito Isso Aumenta A Nossa Responsabilidade Social De Outra Parte É Um Exemplo Para Os Que Virão Depois De Nós Principalmente Os Jovens Até Porque A Solidariedade É O Sentimento Que Melhor Expressa O Respeito Pela Dignidade Humana A Solidariedade É Enxergar No Próximo As Lágrimas Nunca Choradas E As Angústias Nunca Verbalizadas Nós Não Acreditamos Em Caridade Acreditamos Em Solidariedade Caridade É Algo Vertical Vai De Cima Para Baixo Solidariedade É Horizontal Respeita A Outra Pessoa E Aprende Com O Outro A Maioria De Nós Tem Muito Que Aprender Com As Outras Pessoas Se Temos Que Esperar Que Seja Para Colher A Semente Boa Que Lançamos Hoje No Solo Da Vida Se For Para Semear Então Que Seja Para Produzir Milhões De Sorrisos De Amizade E De Solidariedade Que Nossa Senhora Medianeira Padroeira Do Nosso Rio Grande E Que Nos Fez Guardião Do Seu Santuário Basílica Abençoe Esta Casa Legislativa E Seus Vereadores Proteja Todos Os Presentes A Esta Sessão Solene E Abençoe E Proteja Sempre O Povo Da Nossa Santa Maria Finalizamos Com Uma Reflexão Poética De Tiago Grulia Cantor Brasileiro De Música Cristã Contemporânea Que Entendemos Muito Apropriada Para O Momento Que Vivemos Neste Mundo Globalizado Escolha A Paz Na Sua Casa Nas Suas Palavras Na Sua Voz Escolha A Bondade Nos Seus Sonhos Nas Suas Relações Nas Suas Causas Escolha O Amor No Seu Caminho Na Sua História Na Sua Memória Escolha A Humildade No Seu Caminho Na Sua Postura Na Sua Bravura Na Sua Coragem Escolha A Justiça Nas Suas Decisões Na Na Sua Essência Escolha Deus Na Sua Prioridade Na Sua Fidelidade E Na Sua Vida Muito Obrigado Para apresentar o Agraciado Com Título De Honra Ao Mérito Convidamos A Vereadora Marina Calegar Boa tarde A Todas As Senhoras A Todos Os Senhores Nobres Colegas E Público Que Nos Assiste Me Dirijo A Todos E Todas Os Presentes Para Conduzir O Título De Honra Ao Mérito Concedida A Uma Pessoa Que Se Tornou Digna De Reconhecimento Por Uma Ação Ato Renúncia Sacrifício Solidariedade Humana Ou Por Ter Realizado Algo Notório Por Sua Postura Ética E Comprometida No Desenvolvimento Do Seu Trabalho Rotineiro Para Uma Sociedade E Colegas Lhe Dá Direito A Receber Esta Honraria Que Hoje É Concedida A Ti Por Esta Casa Legislativa Por Esse Motivo O Objetivo Desta Propositora Foi Alcançado É Com Imensa Alegria E Grande Satisfação Que Faço Constar Essa Referência Elogiosa Por Conhecer A Pessoa E O Excelente Trabalho Desempenhado Pelo Senhor Tenente Coronel José Carlos Salé De Almeida e Silva É Uma Honra Eu Poder Estar Aqui Representando Os Vereadores E As Vereadoras Para Prestar Esta Linda Homenagem A Ti Salé Nascido Nos Três Dias De Outubro Do Ano De 1975 O Passo Fundense Adotou Santa Maria Como Sua Terra Natal Cresceu E Estruturou Sua Vida Familiar E Profissional Por Aqui Ainda Menino Com Cinco Anos Chegou Nosso Município Onde Jamais Imaginaria Que Aqui Criaria Suas Raízes Plantar Sementes E Colher Lindos Frutos A História De Sua Formação Básica Começa No Instituto Olavo Bilac No Ensino Médio Na Escola Silon Rosa Escola Também Que Eu Estudei Ingressando Na Universidade Federal De Santa Maria Onde Concluiu Sua Formação Acadêmica Em Direito Também Somos Colegas Coincidentemente Com Apenas 48 Anos De Idade Sendo 29 Anos Dedicados A Especializações E Aprimoramento Das Suas Qualificações Profissionais Ingressou Na Academia De Polícia Militar Da Brigada Em 17 De Fevereiro De 1994 Dando Início A Trajetória Profissional Sua Formação Ocorreu No Ano De 1997 No Curso De Oficiais Da Academia Da Polícia Militar Em 2002 Começou O Curso De Polícia Judiciária Na Corregedoria Geral Da Brigada Militar Quando Em 2008 Especializou-se Na Academia De Bombeiros Militar Em 2009 Ingressou Na GICA Agência Japonesa De Cooperação Internacional De Primeiros Socorros E Salvamento Logo Após Especializou-se Em Nível Multiplicador Do Resgate De Estruturas Colapsadas Já Já 2004 Ingressou No Curso Avançado De Administração Policial Militar Dois Anos Depois Passa A Especializar-se Na Busca E Resgate Urbanos No Corpo De Bombeiros De Santiago Do Chile E Em 2018 Cursão Intensivo De Salvamento E Resgate Aquático A Partir De Agosto De 2019 A Maio De 2020 Comandou O 10º Batalhão De Bombeiro Militar Na Fronteira Oeste Do Estado Hoje É Atualmente O Comandante Do 4º Batalhão De Bombeiros Militar Na Região Central Do Estado Desde 2020 Desde Do Dia 22 De Que É Sediado Em Santa Maria Deve Passar Um Filme Na Tua Cabeça Salé Ouvindo Toda Tua História De Formação E Conhecimento Agregado E Dedicação A Tua Profissão Desempenhou Todas As Funções De Oficial Intermediário Sem Distinção Atuando Nas Demais Diversas Ocorrências Do Corpo De Bombeiros Salvamentos E Incêndios Sua Contribuição Social É Reafirmada Quando Em Seu Currículo Consta Que Atuou Em Resposta A Catástrofes Que Detalharam Grande Parte Da Nossa Cidade Que Destelharam Grande Parte Da Nossa Cidade Em Especial Nas Comunidades Mais Vulneráveis Estas Que Mais Necessitaram Naquele Momento Do Teu Auxílio Na Oportunidade Compôs O Grupo De Trabalho Que Identificou Os Pontos Sensíveis No Município Em Termos De Desastres Naturais Vem Desempenhando Um Excelente Trabalho Em Apoio A Defesa Civil Municipal Principalmente Voltado A Questão Dos Animais Na Desedentação Animal Ato Que É Tirar A Sede Do Animal Durante A Estiagem Fatos Recentes Que Ainda Enfrentamos Toda Essa Tua Dedicação E Lindo Trabalho Em Pro Dos Animais Que Tu É Um Entusiasta De Diversas Atividades Do Cuidado Animal De Busca De Salvamento De Pessoas Com Os Cães Sendo Santa Maria A Sede Do Único Canil Estruturado Para Esta Cidade Para Esta Atividade No Interior Do Estado Sendo Uma Referência Dando Visibilidade Para Nossa Cidade Em Na Vida O Amor As Pessoas Na Justiça Social E Na Dignidade Da Pessoa Humana Com Suas Inegáveis Ações E Capacidades Profissionais Lhe Parabenizam Por Sua Competência Seu Profissionalismo Sua Excelência Na Prestação De Serviços Para Nossa Sociedade É Uma Forma Como Sempre Conduzida Sua Humana Trajetória Dentro Do Corpo De Bombeiros Em Nome Dos Meus Colegas Vereadores E Vereadoras Lhe Parabenizo Tenente Coronel José Carlos Salé De Almeida Silva És Merecedor Dessa Honraria Conferida Pela Câmara Municipal De Vereadores E Vereadoras Da Nossa Cidade De Santa Maria Reconhecimento Dos Relevantes Serviços Prestados Pela Nossa Cidade Muito Obrigada Convidamos Neste momento Vereador Juba Junto Com A Vereadora Marina Calegaro Para Fazer A Entrega Do Título De Honra Ao Mérito Ao Tenente Coronel José Carlos Salé De Almeida Silva 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 Com Com Palavra Tenente Coronel Salé Salé Salme Salud Poder Legislativo e executivo. Minha família, minha mãe, obrigado pela presença. Minha amada esposa, obrigado por tudo. Obrigado pela parceria, pelo companheirismo. Eu não preparei um discurso formal propositadamente. Na verdade, eu esqueci meus óculos, então não teria como ler. Eu sei que é uma ocasião bastante formal, mas eu opto pela informalidade por tornar esse momento mais íntimo a todos nós. O discurso informal tem um risco que pode se prolongar por várias horas, mas eu prometo que não será. Toda palavra que eu utilizar aqui será singela ante a homenagem que hoje nós recebemos. Eu digo nós porque o discurso, com exageradas palavras desvonjeiras da Marina, é dedicado aos bombeiros e bombeiras militares aqui presentes. Hoje eu tenho a grande honra de representar o Corpo de Bombeiros Militar, que está presente em 95, sediado em 95 cidades do nosso Estado, atendendo a 78% da população gaúcha. Nós temos essa participação com 3.600 e poucos bombeiros estados afora. Eu tenho a grata e a ímpar honra de representar o 4º Batalhão de Bombeiros Militar nesta cidade. Agradeço pela honraria destinada ao Corpo de Bombeiros Militar, homens e mulheres abnegados, aguerridos, que não medem esforço nem horário para exercer a sua vocação. Ser bombeiro militar é um sacerdócio. Nós cumprimos escala, mas nós não temos dia nem horário para empregar nossas forças em prol da nossa comunidade. Aos nossos vereadores legítimos representantes da sociedade e da comunidade santamarense, muito obrigado por reconhecerem esses valorosos homens e mulheres, os quais refutam a peça de heróis. Nós somos abnegados. Em 67 anos de instalação dos bombeiros militares em Santa Maria, é a primeira oportunidade em que um comandante do 4º Batalhão, em que um bombeiro militar, recebe tão distinta honraria. Muito obrigado aos senhores e senhoras por reconhecerem o valoroso trabalho desses homens e mulheres. Eu gostaria de agradecer à minha mãe, aqui presente mais uma vez, ao meu pai, meu saudoso pai, desencarnado em 2010, que com certeza ora hoje pelo sucesso do filho e dos colegas do seu filho, pelos ensinamentos fortes que me trouxeram até aqui. E, mais uma vez, e nunca me canso de agradecer à minha esposa pela compreensão nos momentos de afastamento, pela parceria que hoje estamos engendrando numa nova função em Porto Alegre. Dentro, em breve, me despedirei de Santa Maria, nos próximos meses, para engendrar uma nova função junto ao Comando-Geral da Instituição. Muito obrigado, Ana Paula, mais uma vez, por toda a parceria. Bombeiros e bombeiras do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, essa honra vos pertence. Eu a usarei no peito, mas ela pertence a vocês. Lembre-se, cada dia, que o seu comandante ostenta o maior orgulho que um santamarense pode ter. Muito obrigado a todos vocês. Senhoras e senhores, com a palavra, a vereadora Roberta Leitão, que fará o seu pronunciamento e apresentará o agraciado com o título de vereador emérito. Obrigada. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, vereador Divago Ribeiro. Excelentíssimo senhor vice-prefeito de Santa Maria, que representa aqui o Poder Executivo, Rodrigo X. Excelentíssimo senhor major Israel Camargo, representante do comandante da Base Aérea de Santa Maria, coronel aviador Luciano Marque Orado. Excelentíssimos senhores agraciados, nesta sessão solene de hoje, demais autoridades presentes, comunidade de Santa Maria. É com grande honra que venho hoje a esta tribuna apresentar o agraciado com o título de vereador emérito no ano de 2023, doutor Renor Beltrame. Renor Paulo Beltrame, como tantos filhos adotivos do coração do Rio Grande, chega em Santa Maria com 15 anos, vindo de Veranópolis em busca de um grande sonho, cursar medicina. Sua história, doutor Renor, se confunde com a história da cidade. Ao ingressar no Maria Rocha, no antigo científico noturno, para trabalhar de dia, cumpre a trajetória que tantos, que assim como o senhor, seguiram esses mesmos passos na busca pelo sonho da formação profissional e pessoal. Essa é a história de tantos milhares de santamarienses, filhos amorosos dessa terra e, com orgulho, essa também é a minha história. Nosso homenageado, contudo, aos 15 anos de idade, não poderia supor a imensidão e grandiosidade das marcas que Santa Maria deixaria em sua alma e que o senhor deixaria em Santa Maria. Teve a honra em conviver com colegas brilhantes no ensino médio ou no científico, como era chamado naquela época, e grandes mestres, os quais sedimentaram a sua trajetória de cidadania e liderança, que se manifestou muito cedo já como líder estudantil. Apesar das dificuldades vivenciadas por todos aqueles que trabalham desde muito cedo para prover seu sustento e estudo, a dedicação e a providência divina lhe permitiram alcançar a tão sonhada aprovação no curso de medicina da nossa querida Universidade Federal de Santa Maria, sendo ele mais um de seus egressos brilhantes. No curso, seu espírito de cidadão atuante e sua liderança uniram-se e o fizeram apaixonado pela medicina comunitária e também lhe proporcionaram um convite a um desafio inusitado, concorrer a vereador em Santa Maria. Nosso homenageado, que sempre gostou de desafios e nunca fugiu de nenhum deles, sempre teve um espírito público aguçado, decidiu concorrer e, mais uma vez, o trabalho, a dedicação, a seriedade, a responsabilidade, o comprometimento que lhes são peculiares e a providência divina fizeram-no o vereador mais jovem que este parlamento conheceu. Renor Paulo Beltrame assumiu o mandato com 23 anos. O menino e, nos ombros, a responsabilidade de um gigante. Sim, senhores, a responsabilidade que cada um de nós leva nos ombros é imensa. Representamos os desejos, os anseios, as necessidades, as dores, mas, sobretudo, a confiança e os sonhos mais genuínos da sociedade de Santa Maria. E eu, quando parei para escrever esta singela homenagem, rezei a Deus e a Nossa Senhora, Mãe Rainha Trezeza admirável que me permitisse minimamente o fazer com a mesma altivez, dedicação e dignidade com que o senhor, doutor Renor, desempenhou sua função nesta Casa Legislativa. A vivência política nesse parlamento reforçou a fibra deste homem, deste cidadão, deste médico, que deixou o cargo eletivo ao final da legislatura para, então, dedicar sua vida ao seu grande sonho, exercer a medicina. E assim o fez, seguindo com o seu elevado munos público de atender, auxiliar a população e construir uma sociedade melhor, mais digna, mais participativa e mais justa. Doutor Renor dedicou sua vida às causas coletivas, ao bem da população, ao desenvolvimento de Santa Maria. conhecedor do valor associativo, do coletivismo, do cooperativismo, sabendo que juntos construímos obras mais relevantes, foi um dos patronos do Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria, que até hoje garante a comunidade efetiva participação na direção das políticas públicas de saúde do nosso município. Nessa mesma esteira, há 26 anos, Labuta, junto à Unimed, sobretudo à frente da medicina e segurança do trabalho, cuidando da vida e saúde de milhares de cidadãos santamarienses, com amor, dedicação, empatia e zelo. A sua participação, doutor Renor, na construção da Unimed, que tanto nos orgulha e que tanto serve, não apenas a Santa Maria, mas a vida de tantos cidadãos, foi indispensável. apaixonado e árduo defensor da liberdade, da democracia e da justiça, deixou a vida política eletiva, mas cerrou fileiras partidárias no Partido Progressista e, como operário do partido ou seu honrado presidente por muitos anos, torna-se um dos baluartes do nosso partido, o que muito me orgulha e me inspira. Finalmente, por compreender o valor da informação livre, crítica e independente, leva a cabo mais um grande trabalho, sonho emissão e, por que não dizer, um grande desafio. Estando junto a outros amigos visionários, na labuta para que Santa Maria conte com um grupo de comunicação consolidado e sempre em expansão, hoje atua e faz parte do grupo diário de Santa Maria. Essas poucas e singelas palavras não têm a pretensão de esgotar e encerrar a grandeza da história da vida do nosso agraciado com o título de vereador emérito no ano de 2023. Nem tão pouco ouso imaginar que a sua trajetória, doutor Renor, possa ser exprimida em tão pequeno e curto espaço de tempo. Rogo a Deus que tenha me permitido ser digna o suficiente para representar os parlamentares dessa casa nesse momento e que lhe conceda muita saúde, fé, iluminação para que siga imprimindo suas marcas em Santa Maria e que ela siga retribuindo-lhe sempre, pois incontestavelmente é merecido. Muito obrigada por tudo em nome desse parlamento. Parabéns. convidamos a vereadora Anitta Costa Beber, junto da vereadora oradora Roberta Leitão, para fazerem a entrega do título de vereador emérito ao senhor Renor Beltrame. Obrigada. 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 Com a palavra, o vereador emérito Renor Beltrame. Obrigada. 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 senhor presidente, vereador Gilvaro Ribeiro, nosso vice-prefeito décimo, meu paciente, senhores vereadores e líderes de bancada aqui presentes, as demais autoridades presentes na mesa, diretora dos trabalhos e também os meus amigos e a todos que estão nas galerias aqui da Câmara de Vereadores. Eu serei breve, não pedirei nenhum tempo de bancada. Chegar a essa tribuna após anos me faz recordar a primeira vez que cheguei aqui aos 23 anos. Muito jovem. subi as escadas dessa casa entrando pela porta principal num misto de insegurança e júbilo. Vitória conquistada pelos votos recebidos. Preparei e escrevi um pronunciamento e eu segurava as minhas mãos trêmulas, como agora também eu estou. Naquele momento, Luiz Carlos Iop Trusian, que está aqui presente, meu líder de bancada, me tirou as minhas mãos das folhas e disse, agora tu és vereador, vai para a tribuna e parla. Era o meu apelido de gringo. O que pensas e vai fazer para cumprir a missão que o povo santamarense confiou em ti? Sabe as palavras Trusian? Não posso dizer a aflição que tomou conta de mim, mas digo-lhes, não é diferente que agora estou sentindo. Por isso, trouxe uma mensagem que preparei para hoje no bolso do meu casaco, para não correr o risco de encontrar o Trusiano. Ele fizesse o mesmo daquela vez e eu não consiga dizer o que comecei a pensar desde o dia que recebi o convite para aqui estar nessa solenidade, nas mãos do presidente da casa e da vereadora Anitta Costa Beaver lá no meu consultório. Como a Roberta falou, muito obrigado Roberta pelas tuas palavras, eu acho que eu não preciso nem mais falar depois de tudo que tu falou da minha vida, mas eu vim de Veranópolis sim, com 15 anos. para adotar Santa Maria como a minha terra. Aqui trabalhei para preparar-me para o vestibular de medicina, profissão que sempre almejei desde pequenininho. Me matruculei no Colégio Estadual Maria Rocha, lá no Científico Noturno. Lá eu encontrei um campo fértil minado de grandes colegas que hoje labuta em nossa cidade e em todo o Brasil com destaque. Lá também encontrei grandes mestres que formavam o corpo docente, entre quais eu cito a vibrante e incentivadora diretora professora Darcila, quem não a conhece em Santa Maria. Fui presidente do Gremar, Grêmio Estudantil Maria Rocha e pioneiramente editamos o primeiro jornal. Daí galguei a vice-presidente da União Santa Mariense de Estudantes. Concomitantemente essa vida estudantil e trabalhando como representante comercial durante o dia, estudava nas madrugadas para o ingresso na faculdade. Com apoio restrito do meu mano Roberto, a quem renova a minha eterna gratidão que infelizmente não está mais conosco. Ingressei na medicina, continuei a trabalhar como vendedor de títulos do Centro Médico Hospitalar. E quem não se recorda, vereador, você vai se recordar da Ilasa. Eu vendia os títulos da Ilasa como estudante de medicina. E no fim de semana eu fazia cobranças do Hospital do Operário de Cachoeira do Sul para garantir o meu sustento. No terceiro ano de faculdade, a medicina comunitária da Proreitoria da UFSM, comandada naquela época por Walter Bianchini e ministrada com muita dedicação por José Alidar Farré. Me fez um apaixonado por esse ramo da medicina, o que deve ter sido notado pelo professor Farré. Farré, muito obrigado por estar aqui presente. A cidade se orgulha de ti. Fez, não sei aonde ele viu, que eu poderia ser candidato a vereador e me eleger. Consei grandes amigos durante essa campanha e que, nesse momento, eu quero agradecer a eles que me ajudaram e muitos são os cabos eleitorais. Nós que fomos candidatos, como os senhores foram candidatos, sem estes, vocês não estariam aqui, eu também não estaria naquela época desfrutando dos amigos que lá eu tive. e também os colegas fizeram uma campanha para transferir os títulos das outras cidades para vir a Santa Maria para poder votar aqui comigo. Chegando aqui nessa casa, na antiga casa que nós tínhamos, pequenininha, vocês se recordam, talvez os mais velhos, cheguei e encontrei homens éticos, honestos, líderes, com quem aprendi a arte da política, da democracia e o do valor desta casa. Ela nem sempre é compreendida ou conhecida pela comunidade e pela própria mídia. A boa política é um esforço tenaz e enérgico e tal esforço exige ao mesmo tempo paixão e senso de proporções. Era um tempo difícil, muito difícil. Mas convivíamos respeitosamente e fraternalmente, apesar das grandes divergências ideológicas que nós apresentávamos. Discursos inflamados das diferentes vertentes políticas, com discussões acaloradas entre Adelmo Genro Filho, Sérgio Blatz, Rubem Pedrazi, Rebelato, Ursido Oliveira, Dalla Cortes, Ivory Gomes de Mello, nosso querido Cerejinha, Pedro Fernandes, John de la Zana, Drusian, meu líder da bancada durante os quatro anos, seis anos que nós convivemos aqui nessa casa, Adão Mello, Lourici Voledilima, Link, Arnaldo Sousa, Miller, Dario Leal da Cunha, Ilor Ricaldin, e minha colega de faculdade, Maria Rita, que até hoje labuta nos sindicatos médicos do Estado do Rio Grande do Sul. Passada essa legislatura, já com especialização concluída, passei a exercer a medicina, sempre voltado ao atendimento da comunidade, como médico do trabalho, como médico da Prefeitura Municipal de Santa Maria, ou no meu consultório privado, como otorrino. Vejo aqui vários pacientes meus nas galerias e também aqui os senhores vereadores. Participando de outurnamente na construção de uma cidade melhor, não só por meio do atendimento individual, como também das causas coletivas. pontua algumas. Eu fui vice-presidente do Rio Grande do Futebol Clube na época do Zulmar Batista e do Português, e nós conseguimos grandes vitórias dentro do nosso periquito. que saudade de ver os nossos times de Santa Maria no auge. Sei que o Coloradinho está indo muito bem, o Rio Grandense também iniciando uma reconstrução, e vamos ajudar, sim, ao Inter a subir de divisão. Eu fui secretário, ou melhor, fui médico do trabalho da CE por muitos anos. Vi aqui o meu gerente, Paulo Gai, que estava aqui, e por muitos anos trabalhamos na CE, fazendo os planos das expansões através da medicina, na minha parte, acompanhando todo o desenvolvimento da CE em toda a nossa fronteira oeste. Fui secretário da CIDISA, Associação dos Secretários Municipais e Dirigentes do Estado do Rio Grande do Sul, Representei o CONASEM, Conselho Nacional de Secretários Municipais em Brasília, fui conselheiro da CACISME, do CODESMA, fui presidente da Escola Barão do Itararé, e com muito orgulho digo que fui presidente da Escola Barão do Itararé. Tivemos a primeira vitória, mas ganhamos o Carnaval de Santa Maria, e lá eu entendi a importância do Carnaval. Carnaval é importante, é o momento que os menores conseguem ser artistas, não só com recurso, mas com oportunidades. O Carnaval tem que voltar a Santa Maria, defendo sempre isso, devendo os meus amigos que lá estive, lá no Itararé, Sansão, todos os outros, o Birata, o Brandão, todos eles que lutam até hoje para a construção de um Carnaval em Santa Maria. Secretário Municipal de Saúde na gestão do prefeito José Idar Farré e Evandro Ber, com muito orgulho. Iniciamos oito anos de mandato acompanhando Farré, acompanhando Evandro, no desenvolvimento da cidade de Santa Maria, no que tange a saúde. Tivemos aqui, nesta Casa, uma grande vitória com a aprovação dessa Casa, com o grande apoio do vereador Unila Cerda, do vereador Abdo Motz, que nos deixou, foi criado o Conselho Municipal de Saúde para que houvesse a participação popular nas decisões da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura. Fui professor na Escola Paulo Sarazate, ainda quando estudante em medicina. E quero agradecer nesse momento pela formação médica e pela oportunidade de dissertar no curso de mestrado em Distúrbios da Comunicação Humana à nossa querida Faculdade UFSE. Por tudo isso que referi, recebo esse título após passados tantos anos da minha estada nessa Casa Legislativa e atribuo a minha atuação continuada, exercendo sempre a política que aqui aprendi. Esta é uma grande escola. A escola da divergência, da discussão. e da convergência que se aprende aqui na política partidária. Portanto, quero repartir minha honra e minha alegria com pessoas que vivenciaram essa trajetória e também com pessoas que continuam trabalhando, como a Unimed, com os nossos colaboradores da Unimed, que estão aqui presentes, a direção da Unimed que está aqui presente, e o meu vice-presidente, que eu tenho que agradá-lo também nesse momento, porque ele é o nosso vice-presidente e eu sou diretor técnico da Medicina do Trabalho há 26 anos. Quero agradecer aos empresários que confiaram tantos anos à Medicina do Trabalho aos meus cuidados. Vejo empresas, vejo aqui o Bartolomeu Sissin e tantos outros empresários, que o Bartolomeu era neném e eu já era colaborador da Sul Veículos com o teu pai. Isso 40 anos. E quero agradecer sempre aos meus ouvintes radiofônicos, desde a Rádio Guaratã com Joabel Pereira, na Rádio Membuí com Terli Vargas e até agora na CDN Diário de Santa Maria. com o programa Espaço Saúde. Espaço para divulgar ações importantes relativas a esse tema e por várias vezes tive a honra de receber representantes dessa Casa Legislativa para, ao divulgar e dar conhecimento à comunidade e com isto proporcionar aproveitamento do que está sendo realizado pelo Legislativo. Ao meu partido político que não exerço mais atividades como diretivas, mas continuo filiado por representar aquilo que eu penso nesta área. Quero agradecer aos colegas homenageados que estão aqui presentes. como é bom estar aqui na frente nesse momento. Conheço os quatro, o Ábito trabalhou na Planalto comigo, o Salerno representa aquilo que a gente mais admira, que são os bombeiros. Adão, descobri agora que o nome da rua do teu avô, Pedro Figueira, fui eu que fiz a lei. Meu colega da Unimed, jovem, anestesiava para mim, lá no hospital militar, e eu via nele um grande anestesista, mas não sabia que seria um grande administrador também. a todos os colegas, meus parabéns. Quero agradecer a minha família, a cujos membros agradeço pelo apoio e incentivo nos momentos bons e principalmente nas vicissitudes dos tempos modernos. Agradecer as minhas filhas, Paola, Larissa, Laiane e Laura. Agradecer a Zilk, minha esposa, adeus, não resta outra coisa se não agradecer por ter me oportunizado neste momento tão significativo e nobre, pois estar na galeria de méritos eterniza a minha passagem por essa célula da democracia para o orgulho dos meus descendentes. A todos que participaram e participam ainda da minha vida, meu agradecimento. Aos senhores vereadores, a vereadora Roberta, os líderes de bancada, Werner, meu colega de Secretaria Municipal de Saúde, quando o senhor era um médico lá da UBAN e fazia um grande trabalho naquela região. Senhores, estou muito feliz de estar aqui neste momento e agradeço demais por mim e por todos os meus descendentes essa tremenda honraria. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o vereador Tobias Calil, que fará o seu pronunciamento e apresentará o agraciado com a medalha Coração do Rio Grande. Senhor presidente Divago Ribeiro, ao cumprimentá-lo, eu também gostaria de cumprimentar o nosso vice-prefeito Rodrigo X, ao major Israel Camargo, de forma muito carinhosa, até porque me deram a oportunidade de estar aqui hoje, não poderia, e antes de subir essa tribuna, recebi vários recadinhos dos colegas dizendo não fala muito, não fala muito, não fala muito. Eu vou tentar não falar muito que nem fez o vereador Renor. Tu imagina se tu tivesse vindo com o discurso no papel, Renor. Agora eu entendi o porquê que o Drusian te retirou. Inclusive, tu fez com que os colegas meus atuais me lembrassem que eu não podia falar demais. Mas eu não posso deixar aqui de cumprimentar o vereador Danclar, o vereador Getúlio, o vereador Juba, a vereadora Anitta, o vereador Coronel Vargas, o vereador Adelar, o vereador Ademar, o vereador Maneco, a vereadora Roberta, o vereador Pablo, a vereadora Marina, o vereador Valdir, o vereador Tônio, o vereador Werner, o vereador Alexandre, os vereadores Rudis, vereador Paulo Ricardo, Lucie, vereadora Ellen e o vereador Givago, que são os responsáveis, junto comigo, de estarmos aqui, professor Sarkis, homenageando pessoas que deixaram um marco, um legado e uma história em Santa Maria. E como é bom homenagear pessoas deste tamanho, desta magnitude. Quando os nomes chegaram, sequer houve, por parte de qualquer vereador, alguma objeção. Como, e me permitem usar essa palavra, como é gostoso, Drusian, falar de pessoas queridas, como é maravilhoso poder falar para eles em vida, o que talvez poucos consigam escutar. Sintam-se honrados. Eu não poderia deixar aqui de cumprimentar, eles não estão mais aqui, mas eu não poderia deixar de cumprimentar a Juliana, a Regina e o Mateus, que deram um espetáculo aqui para nós, com cantorias espetaculares. Queria cumprimentar os familiares, amigos e a todos que aqui estão. Deus é bom, Deus é ótimo, professor Abdo. Me deu a oportunidade de poder representar os meus colegas e falar de uma pessoa tão especial que é o professor Abdo. Quanto orgulho eu tenho de poder voltar a esta casa e Deus me dar a esta oportunidade. Muito obrigado. Nascido na Bahia, o economista e professor universitário Abdo Barreto Filho é um apaixonado por marketing, turismo e paleontologia. Profissionalmente, o ex-professor do Centro Universitário Franciscano em Porto Alegre foi diretor de turismo da Secretaria Estadual da Cultura, Turismo e Esporte e Lazer, conselheiro da Rede Plaza de Hotéis e presidente da Associação Brasileira da Indústria e Hotéis, palestrante, consultor, escritor, professor, gestor de empresas e entidades, ministrou disciplinas e realiza palestras em economia, comunicação, marketing, hotelaria e turismo participou de projetos de desenvolvimento econômico e social principalmente no turismo na Bahia e no Rio Grande do Sul. Economista pela Universidade Federal da Bahia, mestre em comunicação social pela PUC Rio Grande do Sul, onde exerceu a função de professor assistente durante o período de 1996 a 2019, ministrando as seguintes disciplinas, fundamentos da economia, economia do turismo, empreendedorismo e novos negócios, marketing de relacionamentos, marketing de serviços, marketing turístico, marketing hoteleiro, marketing de serviços e hospitalidade, hospitalidade, ética empresarial e orientações de trabalhos de conclusões de cursos de administração, hotelaria e turismo. Realiza cursos de aperfeiçoamento e participa de eventos profissionais no Brasil e no exterior, destacando-se nos últimos cinco anos em Madrid, Valência, Paris, Lisboa, Lima, Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Santa Maria. Ex-presidente da Associação Brasileira de Franchising, Comunicação e Marketing, licenciado em Marketplace do Turismo Receptivo do Rio Grande do Sul, comentarista do programa Pelos Caminhos do Rio Grande na Rádio Band, colaborador em jornais, revistas e blogs em todo o Brasil. criou a teoria dos sete pés do marketing turístico lançado em 1999 através do livro Marketing Turístico Sebrae em Rio Grande do Sul, sendo o primeiro livro e-boc do Brasil sobre o tema através da tecnologia aplicada. Participou do livro Turismo Urbano em 2001 com o capítulo Marketing Turístico para o Espaço Urbano, Comentários Acadêmicos e Profissionais Integrado, também o livro Turismo Urbano, Cidades e Sites de Extinção Turística, Exitação Turística. Publicou os livros Economia, Turismo, Pense nisso em 2009 e Marketing Turismo, Pensem nisso em 2013. Abdom, Homem Sensível, deu uma carisma imensa. tem uma das suas paixões que considera a melhor que ele tem, ou uma das melhores, a música. Aos 13 anos, órfão de pai ganhou uma guitarra de sua mãe, Dona Maria Lúcia e encontrou-se com a música sem perder o foco nos estudos. Sua mãe já dizia. Participou de 12 conjuntos musicais e com muitos parceiros, destacando-se nada mais, nada menos do que Valdir Serrão, parceiro de Raul Seixas e considerado pai do rock no Brasil. Também, junto com o maestro Carlos Lacerda e Pepeu Gomes e outros tantos. Apaixonado pelo fascinante mundo dos dinossauros, Abdon é reconhecido por seu pioneirismo na defesa do turismo paleontológico e outros tantos e, principalmente, fez muito por Santa Maria e região neste tema. O projeto Dino Che, idealizado por Abdon e seus amigos Birata e Rui, foi uma iniciativa para valorizar e promover a pré-história gaúcha, porque o Rio Grande do Sul é referência mundial, principalmente Santa Maria e região. O projeto Dino Che tornou-se um equipamento temático e turístico muito vislumbrado na Vila Belga. em 1979, em Paris, na França, e olha o destino, amigo. Vou ter que botar o óculos, não adianta. Não é a idade, é a charme, tá? Em 1979, em Paris, na França, conheceu a Santa Mariense Lúcia Isaía, professora da Universidade Federal de Santa Maria. E é lógico, quem não se apaixona por uma Santa Mariense, né, Abdon? Pai da Relações Públicas Ana Isaía Barreto, em 1983, Abdon mudou para Santa Maria e teve a honra e o prazer, segundo ele, de realizar e inovar nos setores do turismo, hotelaria e comunicação. Palavras do Abdon. Eu amo a cidade e coração do Rio Grande. Meus grandes amores são de Santa Maria. Nada mais justo, Abdo, do que tu receber a medalha Coração do Rio Grande. A relação de amor entre Abdo e Santa Maria, além de familiar, é profissional. Abdo vê um potencial enorme na cidade. aqui se encantou. Ele diz que Santa Maria precisa alavancar seu potencial no turismo. Diz que a cidade possui grandes vantagens competitivas, possui uma localização geográfica privilegiada, tem qualidade de vida, é hospitaleira e conta com um potencial humano de pessoas educadas e bonitas. Obrigado, Nando. Assim como as ofertas maravilhosas de instituições de ensino superior que Santa Maria tem. Santa Maria tem um talento para os segmentos de turismo de negócios e eventos. Turismo paleontológico, turismo religioso, entre outros, são realidades comprovadas na cidade, segundo o nosso homenageado. salienta que as ações devem ser constantes para atrair visitantes, exigindo a união e esforços dos setores públicos e privados. O fenômeno turístico exige profissionalismo e deve ser compreendido e respeitado pela geração de emprego, renda e riqueza. no mundo todo é assim, por que seria diferente em Santa Maria? Ábido como eu defende as parcerias, a evolução, o desenvolvimento e acreditamos em Santa Maria. Como ele diz, aqui sim. Uma nova proposta, um novo modelo. Vamos mudar Santa Maria, diz o Ábido. Ao Ábido Barreto, filho, a sua querida esposa que teve participação efetiva para que o Ábido ficasse em Santa Maria e a sua filha, os nossos agradecimentos por poder entregar a medalha Coração do Rio Grande a alguém tão especial como o Ábido. E eu queria ler para vocês e aí encerro o que que significa a medalha Coração do Rio Grande. Esta medalha destina-se a personalidades internacionais e nacionais que contribuíram e contribuem efetivamente para o progresso de Santa Maria. Eu, quando recebi a honra de poder representar os meus nobres colegas nessa casa, vereador Maneco, eu não tive nenhuma dúvida que todos os agraciados que aqui estão e tudo tem a sua hora e o seu tempo, Figueira. Nada é por acaso, tudo na sua hora acontece. Deus, Renor, sabe o que faz. E eu não poderia deixar aqui de cumprimentar agora o cidadão centamarense Tenente-Coronel Cláudio Azevedo, agora cidadão menemérito Adão José Figueira, honra ao mérito Quanta honra meu Tenente-Coronel José Carlos Com quanta honra receber honra ao mérito numa cidade como Santa Maria Ao vereador emérito Ex e eterno parlamentar dessa casa Renor Beltrame, amigo, querido e a medalha Coração do Rio Grande que eu tenho a honra de entregar a uma pessoa tão querida ao professor Hábito. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Convidamos nesse momento o vereador Coronel Vargas juntamente com o orador desta tarde o vereador Tobias Calil para fazer a entrega da medalha Coração do Rio Grande ao senhor Abdom Barreto Filho. Coração do Rio Grande Com a palavra o agraciado senhor Abdom Barreto Filho. Medalha Coração do Rio Grande meu coração tá mil aqui boa tarde autoridades nominadas pelo protocolo é uma ex-aluna minha ela é turismóloga e relações públicas a minha filha também é relações públicas familiares parceiros quanta gente que eu tô revendo hoje é emocionante gente que me acompanha desde que eu vim morar aqui eu serei breve porque a a nossa relações públicas falou que só tenho no máximo dez minutos então como eu sou um professor tá tudo organizado aqui nasci na Bahia né onde passei uma infância feliz em ambientes saudáveis e criativos em Salvador nas décadas de 60 e 70 encontrei-me com a música e tive conjuntos musicais participando de festivais e shows até o término do curso de ciências econômicas da Universidade Federal da Bahia no tempo que eu fiz vestibular você tinha que estudar muito mais você passava um ano na faculdade na área 3 e depois da área 3 você tinha que escolher o que é que você ia fazer depois então eu sou um economista e realmente também completei o curso de mestre em comunicação social na Pontifícia Universidade Católica em Porto Alegre o meu doutorado que eu queria fazer era sobre turismo paleontológico mas ninguém quis me orientar aí eu desisti vou estudar sozinho realmente o que me achou interessante é que em 1979 o vereador Calil citou ali eu iniciei meu trabalho para fazer o marketing turístico da Bahia no mundo então eu passava boa parte do meu tempo muito mais no exterior do que no Brasil e em 1982 eu conheci a Lúcia Isaia que fazia o doutorado na Sorbonne e ela estava participando ali do evento e nós começamos a conversar gente depois que eu conheci a Lúcia o meu mundo mudou depois de muitas pontes aéreas né Salvador Paris né lá vai tentei de todas as formas levá-la para Salvador mas a Universidade Federal de Santa Maria não autorizou que ela deveria ficar em Santa Maria no mínimo quatro anos eu falei então tá já que você não vem eu vou pra ir não o que você vai fazer no Rio Grande do Sul eu vou pra ir entrei aqui em 1983 aí meu amigo pode passar os slides que eu preparei e fui trabalhar com o marketing para novos negócios da RBS né quando nesse espaço de tempo a Universidade Federal o Centro de Artes e Letras me convidou para fazer uma palestra aí está o cartaz foi a primeira vez que eu falei em marketing eu estou falando 40 anos atrás um seminário que houve no Centro de Artes e Letras e eu fui convidado para gerar e para falar das opções que existem atividade de turismo resolvi vir morar em Santa Maria aí começou minha trajetória eu sei que o prefeito Farré está aqui e a gente lembra doutor Farré esse folheto em 1984 eu descobri nas minhas viagens pelo exterior que dia 27 de setembro é o dia mundial do turismo eu falei puxa eu tenho que fazer algo em Santa Maria e fiz foi a primeira comemoração do dia mundial do turismo em Santa Maria e que comemoração foi essa com o apoio do senhor José Moacir Teixeira Planalto nós fizemos o primeiro City Tour na cidade aí vocês estão vendo uma foto do folheto onde nós criamos motivamos imagina estou falando quase 40 anos atrás discutir turismo aqui e hoje a gente sabe o Drusian está aí com a esposa sabe as dificuldades que é tratar de um tema como esse que é um fenômeno o que é que aconteceu tive a capacidade de criar a primeira cartilha de conscientização turística do Rio Grande do Sul os desenhos do Birata porque eu aprendi que somente o conhecimento liberta somente a educação como é que eu vou falar em turismo se as pessoas não tem ideia não é eu estou falando coisa de olha algum tempo não é aí o Birata fez essa cartilha e tinha um cupom resposta ali que as pessoas respondiam ali faziam um comentário e eu recebi 34 mil solicitações eu falei tem alguma coisa errada dá para ser eleito até vereador não dá a carência do tema que a gente levantou lá dentro né aí continuei trabalhando em Santa Maria depois iniciei Planalto Turismo depois de estar em Bé Palas Hotel aí aquelas coisas todas que a gente sabe profissionalmente falando assumi a presidência da Sociedade de Economia de Santa Maria pela formação de economista a sociedade funcionava no último prédio ali último andar da Cacisme e tínhamos os seminários onde o Vianney era o presidente e esse seminário o maestro Frederico Richter meu amigo pessoal que tocou no nosso casamento tem um carinho especial para ele nós discutimos a necessidade de valorizar a música em Santa Maria quais são as cidades do mundo que tem sinfônica pouquíssimas e Santa Maria tinha e precisava se valorizar e a partir de 87 em 88 nós criamos exatamente a Sociedade Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria com recursos da comunidade em 89 nós fizemos uma iniciativa do grupo que eu participava o Gilberto está aqui nós criamos o Centro de Eventos do Itaimbé Palácio Hotel o Gaúcho do Coração criamos um gauchinho um gimmick que o caminhão do Faustão esteve aqui em Santa Maria e foi o gauchinho que tirou a carta do prêmio que gerou notícia no mundo todo no mundo todo não, mas do Brasil o gaúcho do Coração não sei o que lá que era o gimmick do Centro de Eventos de Santa Maria depois eu lancei alguns livros esses livros também eu fiz questão de fazer o livro em Santa Maria gráfica Palotti a editora do Birata esse livro Marketing Turismo faz 10 anos fez 10 anos ontem 10 anos que eu lancei isso tem poucas pessoas que discutem esse tema no Brasil eu graças a Deus adoro fazer fizemos livros depois nós temos mais outros Turismo Urbano onde um colega meu da PUC escreveu também no ano 2000 isso sites imagina estão falando de alguns anos o pioneirismo e de fato de estar na frente mais um livro edição nacional e esse livro foi uma das coisas uma das atividades que me emociona até hoje o senhor Antônio Zair meu grande parceiro e apoiador me entregou as pesquisas que ele tinha sobre a paleontologia ele pesquisou e me deu meu filho tome pra ti aí nós fizemos esse livro esse livro não é pra falar das criaturas não é pra falar dos dinossauros é pra falar da história dos pesquisadores dos dinossauros virou referência do Brasil os fascinantes caminhos da paleontologia a capa é da professora doutora Lúcia e ali mostra exatamente o godoana a travessia você sabe que nós fazemos parte do grande continente que é ligado a África a Oceania esse livro ele é fascinante papel 100% reciclado meio ambiente esgotou edição aí continuamos as premiações que eu tive vereador eu fiz questão de colocar algumas honrarias que eu tive e que está culminando com a de hoje esse é o recognize do condado de Miami nos Estados Unidos que eu ganhei em 1982 o americano norte-americano adora valorizar os esforços eu ganhei essa medalha juntamente com Paulo Galdens e Miguel Colossuano pelos meus esforços de aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos aonde nós teríamos dentro do Epcot você já ouviu falar no Epcot da Disney né experimental prototype community of tomorrow um espaço para o Brasil nós lutamos por isso só que não deu mas os esforços gerou esse documento que está aí esse é a medalha de Porto Alegre em 2015 eu tive a honra de receber Galil a medalha de Porto Alegre antes de Santa Maria foi fantástico eu ter recebido isso pelo meu projeto de turismo criativo participação de congressos e eventos ajudei a criar o Porto Alegre Conveixo Iberô em Porto Alegre presidente da Associação Brasileira da Indústria do Teste então Porto Alegre reconheceu me deu isso que está aí Santa Maria até então hoje está resolvendo o problema né continuando e em 2022 eu recebi esse certificado da Ia da Defesa Nacional que permite exatamente reconhecer os meus esforços ao patriotismo eu fui rotariano durante muitos anos Santa Maria Sul né depois o senhor José Mocir Teixeira que me levou até lá aí eu fui para Porto Alegre estou lá negociando o Tironi que é que eu entro em outro rótulo do Bonfim lá dentro esse daí foi um reconhecimento pelo civismo e pelo patriotismo não tem nada a ver com política isso é um reconhecimento que me deixou muito honrado e naturalmente esse daí que eu queria que vocês dividir com vocês hoje de manhã eu vim aqui falar com o Pablo que está me ajudando isso aí é algo fantástico o festival de publicidade de gramado em Paris no dia 21 de setembro de 2018 não sei se o Armandinho está aí Armando Ribas Neto está aí não ele citou o nosso projeto do dinossauro do projeto de notê que o Calil citou e chegou em Paris nós apresentamos as peças eu vou ver acho que eu tenho tempo de mostrar uma depois e essas peças foram apresentadas em Paris e os franceses ficaram fascinados com a proposta resultado temos uma menção honrosa menção honrosa em Paris Embaixada do Brasil em Paris com o mascote de notê o defensor do meio ambiente do turismo paleontológico eu me considero se eu não for o pai sou um doce do turismo paleontológico no Brasil veja bem é algo que nos coloca numa referência mundial que foi comprovado agora só que eu falo isso há alguns anos e nós precisamos valorizar isso veja bem é um imaginário eu trato esse tema antes do Spielberg e então foi uma alegria que eu tive muito grande eu gostaria de citar outras coisas como César quem está aqui ajudamos a criar o Conveixo Birou de Santa Maria ajudei a criar a Agatu ouviram falar da Agatu tanta coisa que nós fizemos o primeiro roteiro cultural científico paleobotânico do Brasil turismo segmentado fizemos o concerto para 200 milhões na mata cidade da pedra que foi madeira nós colocamos a sinfônica lá e nós fizemos exatamente a proposta de mata patrimônio natural da humanidade por incrível que pareça de 1986 até 2018 o projeto ficou meio parado aí ou então no governo estadual conseguimos conseguimos o reconhecimento do jardim paleobotânico da mata isso é fazer o bem sem olhar a quem a cidade está sendo promovida no mundo todo mas aquele concerto foi fundamental acredito Pablo que agora a gente pode efetivamente discutir algo para vocês verem isso que foi apresentado lá na França só um dos videozinhos dá dois minutos por favor Pablo olá amigos eu sou o Dino Che defensor do meio ambiente e das nossas riquezas fósseis que fósseis são estes os dinos cara criaturas que viveram no período triássico lá se vão mais de 200 milhões de anos aqui pelos pampas eu seu amigo Dino Che vou conduzir vocês por uma excursão turística paleontológica virtual lá vamos nós isso é um óculos tridimensional já faz uma viagem viajar pela nossa cápsula ovular atômica primeira parada visitar um de nossos principais sítios paleontológicos do Rio Grande do Sul ele fica na região central na cidade de Santa Maria bem no coração do Rio Grande foi aqui que o dinossauro mais primitivo do mundo foi encontrado no ano de 1936 do século passado ele ganhou o nome científico de Stauricosaurus Prisei além desse meu velho parente tem outros que estão sendo encontrados e que atraem a curiosidade de visitantes crianças e adultos é uma longa história que vocês vão amar de noite de noite de noite de noite de você de noite de noite de noite de você de noite de noite de noite de noite eu sou Birata sou desenhista me dedico a criação de histórias em quadrinhos iniciei minha participação no projeto de noite na década de 90 a convite do Abdo nos reunimos para criar um personagem que valorizasse a questão dos fósseis em Santa Maria pode-se dizer que Santa Maria é o berço dos dinossauros o dinote ele foi desenvolvido foi criado para preservar o meio ambiente ele é o defensor do meio ambiente defensor do sol da natureza fazendo com que o jovem o infanto juvenil a criança possa ter um momento de reflexão sobre a importância de preservar o meio ambiente essa é a nossa proposta em Santa Maria marque uma visita aos museus Palotti ao museu Gama dessa e dê um pulo aos museus de São Pedro do Sul e Cidade de Mata tudo isso na região no centro do Rio Grande do Sul você vai conhecer um rico patrimônio paleontológico com afloramentos de rochas do Triássico fósseis de vertebrados invertebrados plantas e iconofósseis ok isso é uma peça publicitária com a linguagem século XXI de um tema de 200 milhões de anos quando eu mostrei aquela minha palestra sobre a Bahia com toda a sua cultura com toda a sua visão fantástica que a Bahia tem a negritude a segmentação aquela coisa toda nós pegamos Santa Maria berço dos dinossauros e até então pouco se fazia sobre isso veja bem é a linguagem é a comunicação é o marketing que essa que é a minha área então o que vocês viram agora com esse reconhecimento que nós tivemos na França está disponível no Youtube e tem uma contribuição mas onde é que estão os problemas problemas não faltam por exemplo eu vou falar isso eu não queria comentar mas visita aos museus sábado está fechado não abre você não tem réplicas à disposição e isso tudo nós tentamos fazer Adão com a Vila Belga aqui Birata e eu nós mantivemos alguns anos aqui então eu queria agradecer a oportunidade e dizer que esse roteiro que foi criado em 1988 a viagem ao berço dos dinossauros ele continua está sendo promovido divulgado no Brasil todo tem operadores que vendem isso não é quantidade são poucas pessoas mas gente que valoriza muito isso durante a Copa do Mundo nós trouxemos em média 500 pessoas australianos ingleses é o turismo altamente perificado sabe você imagina se todas as escolas do Rio Grande do Sul viessem visitar Santa Maria por ser o berço dos dinossauros mas a gente não pode ficar esperando que elas venham precisa de comunicação precisa de marketing precisa de uma ação profissional para que você atinja esse objetivo esse é o meu discurso eu fico muito feliz que o vereador indicou-me agradecer a todos os vereadores e dizer que é uma emoção para mim muito grande estar aqui hoje depois de 40 anos que eu luto pelo turismo receptivo no estado e não Rio Grande do Sul eu quero agradecer agora para terminar a Deus agradecer a minha família sou excitada a minha mãe aqui agradecer a família da Lúcia família Isaia eu tive a honra de ser bem recebido por eles acho que me ajudou muito agradecer os amigos que eu fiz aqui eu tenho amigos verdadeiros gente que gosta de mim como eu sou sabe isso é importante foram 12 anos da minha vida aqui cuidando das empresas os alunos eu tinha em média 200 alunos por semestre se você somasse a PUC e a Unifra vocês imaginem quantos alunos eu tenho alunos deve ter muito mais mas eu eu fiz muita amizade com esses alunos e naturalmente a imprensa eu escrevo para vários jornais de coisa e tal de vez em quando o diário publica a rádio Santa Mariense a rádio Membuí a rádio CDN um monte de pessoas tem esse programa que eu faço comentário e o Paralelo 29 que é o site especial que eu tenho trabalhado que a última vez que ele me mostrou estatística o site atingiu 20 milhões de visualizações com vídeo então tudo isso é para valorizar Santa Maria tudo isso é para valorizar a autoestima mas também para gerar emprego para pagar impostos e melhorar a vida de todos que estão aqui e dos que virão então a medalha ao coração do Rio Grande eu estou muito feliz por receber e eu dedico a todos os meus familiares e os amigos muito obrigado senhoras e senhores senhoras e senhores com a palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria vereador Divago Ribeiro muito obrigado a todos eu quero nesse instante que nós encaminhamos já as homenagens aproveitar e agradecer a presença do nosso vice-prefeito Rodrigo Décimo aqui representando o Poder Legislativo desculpa o Poder Executivo e lhe conceder a palavra para que você também possa contribuir aqui com este grande evento empresário do presidente vereador Divago Ribeiro cumprimentá-lo quero saudar e agradecer a todos os vereadores que sempre nos recebem aqui com tanta distinção nesta casa com tanta hospitalidade quero fazer uma saudação ao major Israel Camargo representante da base aérea de Santa Maria um cumprimento especial e carinhoso a todos os nossos homenageados e a todas as senhoras e todos os senhores nesta sessão solene de entrega de títulos de benevolência de vereador emérito e medalha coração do Rio Grande traduz o quanto é importante que cada um dos senhores aqui homenageados são referenciados por essa plateia tão ilustre que estava presente e fazendo esta homenagem a cada um dos senhores mas eu preciso de forma muito rápida fazer algumas referências pontuais e prometo ser bastante breve presidente com relação ao doutor Cláudio Azevedo que hoje recebe esse título de cidadão santamariense eu tenho o privilégio de conhecer há mais de 10 anos e percebo que o seu sotaque carioca também já está diminuindo um pouco receberá também o título de cidadão gaúcho mas a gente sabe que as raízes são sempre fortes mas o fato de ser considerado e ser um cidadão santamariense por tudo que fez por essa terra é bastante importante eu tive a oportunidade de conviver com o doutor Cláudio em um curso que fizemos por um ano e meio e periodicamente nós nos encontrávamos pelo menos duas vezes por mês nos finais de semana e convivíamos de forma bastante intensa mas esse essa pessoa de personalidade discreta que aparece pouco já foi dito pelo vereador Werner teve uma contribuição muito importante na tragédia da Boate Kiss mas eu quero ressaltar aqui a importância dele de forma mais recente nesse momento que nós vivemos da pandemia passou pelas mãos do doutor Cláudio Azevedo os primeiros equipamentos que vieram para Santa Maria para o nosso hospital regional para atender as primeiras pessoas que para lá se dirigiram então muito obrigado por isso isso não aparece pela sua descrição e ainda hoje apesar do posto de gestão que ele assume frente ao Unimed frente aos hospitais ele ainda toma assento nas ambulâncias e vai lá cumprir a sua maior missão que é salvar vidas então parabéns merecida homenagem muito obrigado por tudo ao caro Adão Figueira pessoa carismática de fino trato que teve o início da sua carreira no Banco do Brasil na estimada Santiago terra da minha esposa e que lá teve o convívio com o meu saudoso sogro Luiz Belóquio Luiz Belóquio sempre se referiu a ti Adão com muito carinho e quando a Janise comentava que se encontrava contigo nas festas que tu fazia o cerimonial ele sempre fazia essa referência com muito carinho o seu José Luiz Belóquio que nos deixou há pouco mais de um ano ao caro coronel Salé pessoa que eu tive a oportunidade de conviver bastante quando estava à frente da CACISME e estava ocupando também nessa oportunidade a presidência do FUNREBOM e nessa oportunidade nós tivemos condição de conviver tratando de temas tão importantes que é também a exemplo do que é a medicina salvar vidas de uma forma diferente mas também a salvar vidas e achei muito louvável esse mérito que o senhor recebe mas dividindo com toda a tropa que estava aqui presente são mulheres e homens que efetivamente tem um valor inestimável e que prestam também um serviço para a nossa cidade para a nossa população bastante inestimável também o doutor Renor Beltrame pessoa que é referência política referência na medicina referência como comunicador mas também acima de tudo uma referência como pessoa pelo caráter pela honestidade pela conduta que como ele disse sou seu paciente e para ser para existir essa relação existe uma relação de confiança uma relação que precisa estar ali cerçado nesta nesta base uma pessoa batalhadora que como foi dita pela vereadora Roberta com muito esforço foi galgando degraus e assim como eu por coincidência aos 15 anos de idade veio para essa terra e aqui permaneceu e aqui ficou terra que nós tenho certeza assim como eu o senhor ama muito parabéns pela merecida homenagem e o professor Abdon que é uma referência para todos nós tem no turismo paleontológico algo que nós precisamos no melhor dos sentidos e entre aspas explorar muito é algo que é único aqui da nossa região é único aqui de Santa Maria então nós precisamos cada vez mais lhe usar no melhor dos sentidos para que nós possamos fazer com que Santa Maria e região efetivamente se desenvolva e eu acho que o turismo assim como a economia criativa assim como o serviço o comércio que hoje já é bastante consolidado cada vez fique mais pungente e mais forte na nossa cidade então parabéns a todos vocês merecida homenagem obrigado presidente pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento tão importante com todos vocês obrigado senhor Rodrigo Décimo vice-prefeito de Santa Maria aqui neste ato representando por executivo agradeço também ao major Israel Amaral que esteve presente representando aqui o comando da nossa ilustre base aérea e eu quero agora para encaminhamento desta sessão solene dizer da nossa alegria alegria que contagia com esse sorriso com essa simpatia Abdom porque nós estamos aqui num momento que vai com certeza ficar marcado no coração e na memória de todos nós que estivemos aqui prestigiando este evento eu quero destacar aqui também aqueles que muito contribuíram para que este parlamento pudesse chegar na data de hoje dia 3 de maio de 2003 da forma gloriosa como estamos aqui para prestar essas homenagens José Aydar Farré meu sempre prefeito e amigo Luiz Carlos Drusian muito me honra além de todo o trabalho prestado por esta cidade também o trabalho constituído pelo nosso esporte santamarense Luiz Gonzaga Trindade também glorioso por todos seus feitos dedicados a nossa cidade aqui enquanto vereador também Sandra Rebelato por ter nos prestigiado e também por tudo que contribuíste para a nossa cidade doutora 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 Cileira Lalana também nos honra pela sua presença e por tudo que também contribuiu para que pudéssemos estar aqui hoje também destaque para o César Guém nosso grande amigo e parceiro também contribuiu para os trabalhos nessa gloriosa Câmara de Vereadores agradecer também doutor Guilherme Cortes procurador do município que se fez presente demonstrando mais uma vez a importância desse evento aqui também destaco pelas falas do nosso vice-prefeito que tem conhecimento de todos os feitos dos nossos agraciados ao nosso ex-reitor da UFSM Paulo Saquiz nossa gloriosa UFSM que representa aqui a formação dos nossos pares a formação acadêmica mas em especial o coração do nosso Rio Grande que aliado ao orgulho que nós temos de termos aqui desculpe a redundância o segundo maior contingente militar do país também por força da nossa universidade um polo educacional destaco também aqui a UFN e todas as outras instituições que também contribuem para que esse título seja nosso também destacar as representações políticas do nosso estado do nosso Brasil o senhor Jerônimo Amaral representando aqui o senador Reins obrigado agradeço também pela honra da presença representando o senador Reins Marcela Costa representando o deputado estadual Beto Fantinel que muito também trabalha pela nossa região obrigado pela presença das representações então do senador Reins e do Beto Fantinel e não poderia deixar de registrar também a nossa cultura que esteve aqui representada pelos músicos Juliana Pires Matheus Lopes e a Regina Guerra e muito barrista que sou e todos me conhecem os que me conhecem sabem são a Juliana a Juliana Pires filha do nosso grande músico compositor Beto Pires fruto da terrinha lá do nosso querido bairro Campestre nossos vizinhos bairro Campestre que eu aproveito para publicamente aqui agradecer doutor Farré em 1996 aquele menino que estava ao seu lado com a camiseta do Grêmio orgulhoso pelo asfalto da rua vereador hoje está aqui lhe agradecendo em nome daquela comunidade por tudo que o senhor pôde fazer enquanto prefeito do nosso município e pela comunidade do nosso bairro Campestre e do nosso bairro Tararé registro aqui então publicamente essa homenagem daquele menino que aos 10 anos estava ao seu lado e que hoje preside o Poder Legislativo muito obrigado para finalizar eu quero também agradecer a todos os meus colegas vereadores e vereadoras o título que foi concedido hoje ao senhor doutor Cláudio Azevedo ao senhor Adão José Figueira ao tenente coronel José Carlos Salé ao senhor Renor Beltrame e também ao senhor Abidão Barreto Filho é fruto do trabalho dos 21 vereadores que compõem a Casa Legislativa durante esta Legislatura pela confiança que lhe foi que nos foi dado pelo povo santamariense por meio do voto por meio do ato democrático nós estamos aqui representando o que o povo santamariense pensa e o que o povo santamariense entrega por meio dessa singela homenagem mas muito gloriosa pelos feitos aqui pelos senhores obrigado aos meus colegas vereadores destacando aqui os nomes do vereador Ademar Poçobon Juliano Soares o Juba Adelar Vargas o Bolinha Rudes Rodrigues vereador Tobias Calil vereadora Anitta Costa Beber vereador Pablo Pacheco e aqui vereador Pablo destaco mais uma vez achávamos que éramos os mais novos mas aqui o vereador foi eleito aos 22 anos vereador Pablo hoje aqui divide comigo o título de sermos os mais novos na legislatura mas temos aqui uma história já contada pelo vereador Renor Beitano vereador vereadora Roberto Leitão vereador Coronel Vargas vereadora Marina Calegaro vereador Valdir Oliveira vereadora Ellen Cabral vereador Werner Rempel e também destaco aqui a vereadora Maria Quitapi também tem nos prestigiado com a sua com seu trabalho neste parlamento vereador Danclar Rossato vereador Paulo Ricardo vereadora Lucie Duartes vereador Manuel Bártico Maneco meu vice-presidente vereador Tony Oliveira nosso primeiro secretário da mesa diretora vereador delegado Getúlio e vereador Alexandre Vargas em nome de todos os vereadores eu agradeço mais uma vez a presença dos amigos e familiares em especial parabenizo aos nossos agraciados que possamos no próximo ano termos mais um grande evento mas que com certeza este evento ficará marcado para a história e nossos corações e nossas memórias muito obrigado e parabéns agradecemos agradecemos a presença de todos e os convidamos para imposição de respeito cantarmos o hino Rio Grandense com letra de Francisco Pinto da Fontoura e música de Joaquim José Medanha após convidamos os vereadores e os agraciados para a foto oficial neste plenário e na sequência para deslocarem-se para o encerramento da fotografia do vereador emérito Renor Beltrame na galeria em frente ao plenarinho primeiro andar desta casa legislativa obrigado a todos e uma boa noite com a aurora o precursor do parada que está aqui foi o vinte e o silêncio o precursor da liberdade mostremos valor e constância nesta índia e justa guerra silva nossas maçãs de modelo a toda terra de modelo a toda terra silva nossas maçãs de modelo a toda terra não não mas não as Amém. 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 Amém.